O que é o Clé? Uhul! Dessa vez eu vou acertar, hein? Aham! Sei! Vixe, quem que vai acertar só com essa dica, tá louco? Parece um monstro! Agora eu sei! É o Michael Zosky! Nada disso! Ele é mal-humorado! Então só pode ser o Grinch! Errou! Então a quarta dica vai esclarecer isso, galera! Não tem quarta dica, mãe! Só se a galerinha deixar seu like agora! Agora? Agora! Certeza que a galerinha deixou o like, Alic! E a quarta dica é... Ele é um ogro! Ah, agora sim! É hoje... Mãe, deixa a galerinha comentar! Será que eles vão saber? E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alic! E eu sou a Laura! Bem-vindos ao canal Alic Go! Hoje vamos passar cinco noites no hotel do Shrek! Mas antes, galera, nós temos uma pergunta pra vocês! Vocês são inscritos no canal? Tenho certeza! Confere aí! Confere aí! Se você não for inscrito, se inscreve já! E ative esse sininho, tá? Agora bora pro hotel! Cinco noites no hotel do Shrek! Sim! Aviso, galera! Perdi o aviso, galera! Mas esse jogo contém sustos! Por alguma razão, você deixou a sua casa e se mudou para uma cidade nova! Você tem um trabalho, mas você não tem dinheiro suficiente para uma nova casa! Então você decidiu passar cinco noites no hotel do Shrek! Para que talvez você consiga guardar dinheiro para comprar uma casinha nova! É! É nesse hotel? Foi nesse hotel do Shrek assustador! Você é um decorador e tanto! Olha a cara desse Shrek, galera! Ele é bem medonho! Ele é muito medonho! Assim, a gente vai economizar dinheiro mesmo, né? Porque a gente parece que tá num hotel todo acabado, velho! Deve ter até barata aí, Alic! Olá, bem-vindo! Como eu posso te ajudar? Você pode conseguir pra mim um hotel por cinco noites, por favor? É claro! Eu tenho um quarto vazio no segundo andar! Qual dessas portas será o segundo andar? Devia ter uma escada só, né? Mas tá bom, né? Que... Olha o Shrek olhando pra gente! Ele está observando cada passo nosso! Greta! Só falta essa agora! Ah, então achamos a porta certa! Aqui é ácido, sabia? Por que que o Shrek... Por que que ele guardaria ácido, galera? Pra fazer picadinho das pessoas! O burro! Só mais tata do burro! Mas será que é a cabeça dele de verdade? Será que o Shrek fez isso com o melhor amigo dele? Não acredito! Que corredores sinistros, galera! Que que foi aquilo? Você viu? Olha que eu vi! Você viu, galerinha? Alguma coisa passou por ali, eu não sei o que que era! O que que é isso? Olha essa cara de Shrek! Será que era o pai do Shrek? Uma versão mais... Mais medonha ainda, por incrível que pareça, né, galera? É o nosso quarto? Não! O Shrek está trancado? Será que é aquele ali? Esse é o segundo andar, então tem que estar aí no nosso quarto! Aê! Nossa, que quarto assim bonito, elegante, né, galera? Tem até um aquecedor! Que deve explodir a hora que a gente liga ele! Vou ligar! Não dá pra ligar! Que pena! Vamos deitar, então! Vamos dormir um pouquinho e descansar pra essa noite passar rápido! Ah, não! Preciso ir ao banheiro antes de dormir! O xixizinho sempre espera a gente querer deitar na cama pra ele querer sair, né, galera? A gente vai descer? O banheiro é lá embaixo? Sim! Será? Vamos ter que passar pelo Shrek assustador medonho de novo? Oi, Shrek! Você poderia falar pra gente onde é o banheiro? Por favor! O banheiro é aqui nessa porta à esquerda! Muito obrigada, Shrek! A gente se vai lá porque a gente tá com uma vontade de fazer xixizinho! Nossa! Que banheiro grande! Que banheiro limpo, né? Higiênico! Ah, tá! Achei que a gente ia precisar... O que é isso? Isso não é xixi, não! Eu acho que a gente tava com uma baita de uma dor de barriga, galera! Eu acho mesmo! A gente comeu alguma coisa estragada, tenho certeza! Coitado de quem for limpar esse banheiro! Então agora a gente pode dormir! Boa noite, Shrek! Ele vira quase 360 graus! Deus me livre! Tchau, Shrek! A gente vai dormir, tá? Para a nossa caminha! Ai, eu acho! Olá, galera! Acabou! Primeira noite já era! Já conseguimos passar uma! Quantas noites eram mesmo? Cinco! Aqui, pulou o dia totalmente, né? No dia a gente trabalhou, né? Ai, agora a gente tá aí de noite pra dormir de volta! Olá, bem-vindo de volta! O que você está fazendo hoje? Se não se importa que eu pergunte... Eu estava apenas trabalhando num novo trabalho! Legal! Aliás, eu tenho uns trabalhos aqui de limpeza que eu não tenho muito tempo pra fazer! Você gostaria de me ajudar e ganhar um dinheirinho extra? Mas é claro que a gente quer um dinheirinho extra! A gente tá precisando comprar a nossa casa, né, Alec? Sim! Sabe essas caixas que estão atrás de você? Por favor, leve elas para cima, no primeiro quarto! Ah, fácil, né? É! Galera, é só levar umas caixas lá pra cima... E ganhar um dinheirinho! Uhul! Agora tá... Pra que que ele tem todas essas armas medievais, galera? Será que ele ataca as pessoas do hotel? Eu espero que não, porque a gente é uma das pessoas do hotel, né? Uhul! Falta só duas caixas! Olha que a gente não consegue pegar as duas na mão e levar tudo de uma vez? Não! Ouça a vida em agilizar um pouquinho o nosso trabalho! É verdade! Peraí, o que mais tem aí? Tem uma vassoura, caixas... Onde é a vassoura? E um barril! O que será que tem dentro desse barril, galera? Última caixa, tá, Shrek? Ó, esse trabalho foi supimpa! Espero que a gente ganhe muito din-din por ele! Tomara que a gente ganhasse mil din-din! Tudo isso? Caixas estão todas aí! Vamos lá, pegar nosso dinheiro! Dinheiro suado de tanto subir escada com caixa pesada, galera! Tava pesado esses caixas! Muito bem! Agora vá dormir, eu te pago amanhã! Boa noite! Não acredito! A gente trabalhou e ele nem vai pegar a gente agora! Ah, não! Então tá, né? Vamos dormir, né? Não tem nada pra fazer, eu que não vou obrigar! Mas a gente precisa ir no banheiro? Eu preciso ir no banheiro? Eita, de novo! Ainda bem que a gente nem subiu pro quarto, Alec! Eu acho que a gente não tá comendo bem durante o dia! Esse hotel deve estar fazendo uma... Que nojo, galera! Ui, a privada tá tão suja que não dá nem pra ver o que a gente sujou lá dentro! Vamos dormir, vamos dormir! O que vocês estão achando desse hotel, galera? É meio suspeito! Eu acho que é! Oi, caminha! Eu esperei por você o dia todo! O que que é isso? O que é isso? Ah, não, Alec! Agora ele... Agora! Agora! Mãe, mãe, mãe! Agora ele vira 935 graus! Como é que é? Mas o que que foi isso? Foi um pesadelo ou não aconteceu de verdade? Não, foi um pesadelo! Foi muito bizarro! Bem-vindo, Divalda! Como foi isso na última noite? Terrível! Foi simplesmente terrível! Eu tive um sonho assustador! Ah, eu sinto muito por escutar isso! Eu espero que esteja ok agora, porque eu tenho mais um trabalho pra você! Mais um! Você nem pegou o outro! Esse cheque é muito folgado mesmo, né? Ele tá abusando da gente! Isso é serviço, escravo! Nossa! Nossa! Eu quero que você pegue a vassoura do quarto que você colocou as caixas ontem... E comece a limpar o banheiro, por favor! É sério mesmo que ele quer que a gente limpa aquele banheiro nojento? Vamos lá pegar a vassoura, né? A gente não tem outra escolha, Alec! Que nojo! E essa é a noite 3, hein, galerinha? Só pra lembrar, já se foram duas noites... E é 5! Muito bem lembrado! Olha lá, vai! Esfrega bem esse banheiro! Já esfregamos, hein? Era isso? Sim! Era só isso? É! Ah, então não tá sentindo coisa! Caralho, Shrek! Subiu! Shrek, onde você foi? Você foi dormir, Shrek? Ele deixou uma chave pra gente? Será que a gente pode abrir todas as portas agora, Alec? Tenta, tenta! Tenta! Essa é do banheiro? Essa é do banheiro! E aquela outra ali? A gente abriu! O que tem aqui? É muito tarde! Eu não entendi o que ele falou! Galera, a única coisa que eu entendi aqui é que é muito tarde! Então tá, né? É muito tarde, Alec! Vamos sair daí! Guarda essa vassoura e vamos pra cama, Alec! Porque se até o Shrek já foi pra cama, deve estar muito tarde! Já sei por que ele sumiu, Alec! Por quê? Ele não queria apagar a gente de novo! Melhor dormir pra esquecer os nossos problemas, Alec! Esquecer que a gente tá nesse... Quê? Corra e não olhe para trás! Ah, não! É mais um pesadelo? Olha pra trás, Alec! Olha pra trás! Tem nada, né? Galera, não olhe para trás! Galera, o que vai aparecer aqui? O que vocês acham que vai aparecer? Aí eu vou ficar no... O que foi isso? É madrugada! A gente nem terminou a noite! Shrek! Você está aqui, Shrek! É meia-noite, senhor! Por que você ainda está acordado? Porque eu tive um pesadelo horrível! E, aliás, onde você estava? Você se foi depois que eu limpei o banheiro! Você não queria me apagar de novo, Shrek? Desculpa, eu tive que ir fazer alguma coisa! Eu olhei o banheiro e está muito limpo! Muito obrigada! Agora vá dormir que é madrugada! Vamos logo pra cama, mãe! Vamos fazer uma oração antes pra gente não precisar ter pesadelo? Dorme, bebê, nesse hotel amaldiçoado! Já é a noite e quatro, galera! Falta só mais uma depois! Ih, as luzes estão estragando também! E, pelo menos, isso não é pesadelo! Aham! Eu acho que é um pesadelo na vida real, isso sim! É sim! Oi, Shrek! Você está nervoso por algum motivo? Ih, ele está tendo um stilt, Gregor! Você viu? Tem alguma coisa que você queira que eu faça por você hoje, Shrek malvado? Que não paga, gente! Você tem medo de sangue? Você tem medo de sangue, Alec? Você tem medo de sangue, galerinha? Por quê, Shrek? O que você quer da gente? Vá lá em cima pegar a vassoura de novo e limpe a sujeira que está no banheiro! Nossa, agora o Shrek não está nem pedindo mais! Ele só está mandando a gente fazer as coisas, né? É! Vamos, vassourinha! Vamos lá fazer nosso trabalho! O escravo! Shrek, a gente está indo lá, tá? Não se preocupe! É, eu que estou preocupada, porque ele perguntou se vocês têm medo de sangue! E naquilo que vai ter nesse banheiro? O que? O vai, a gente devia ter saído do correio nesse hotel! Agora a gente está preso aqui, limpando o corpo sangue antes do banheiro! Onde que a gente vai enfiar esse corpo, galera? Cabe dentro da privada? Não, claro que não! O que aconteceu? Será que o Shrek usou aquelas armas medievais nele? Vai, Alec, tem como limpar? Tenta limpar logo isso! Limpa logo! Vamos sair daqui! Não tem! Tô frito! Também, né? Eu nunca vi limpar um corpo sangrento com vassoura, né? Vamos lá reclamar para o Shrek! Falar, Shrek, não dá para a gente fazer esse serviço! Você está querendo... Que susto! Onde que a gente está? Por que o Shrek está parado ali olhando para a gente, né? Nós temos uma back room! Parece uma back room mesmo, galera! Já é a noite 5! É a última noite que a gente tem que passar nesse hotel! Aleluia! Vai, Alec, tenta! Não! Vou ver! Tenta, Alec! Não! Tenta! Não! Vocês querem que eu tente ou que o Alec tente? Eu vou! O que a gente tem que fazer aqui, hein, Shrek? Nossa! Agora vira mil graus! Galera, o que é isso? Olha isso, gente! Eu tô com medo! Pra onde que eu tenho que ir, Shrek? Eu deixarei você ir se você vencer o meu desafio! Colete 40 cebolas para mim! Se não, eu vou fazer um panique na sua pele! Ah, não! Você tem um minuto! Só um minuto? Você viu! Não! O ovo é seu traseiro, isso não vai te matar! Grande! Tantan, tantan, tchau! Começou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tô conseguindo correr, Alec! Pra onde que eu tenho que ir? Ah, se eu tô no lugar errado! Ai, Shrek, eu não sei o que fazer, Shrek! E cebola! Aqui, cebola! Eu tô achando cebola! Galera! Tem 41 segundos e eu tenho que achar 37 cebolas! Pelo amor de Deus! Mãe, pega rápido! Eu tô tentando! Você acha que é fácil? Gente, tem mais cebola do que tempo! Socorro! E olha lá, meu irmão! Tá aqui! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Vai, mãe, você consegue! Será que eu consigo mesmo? Será que o Shrek não vai vir comer a gente? Eu tô com medo! Cebolinhas! O que o Shrek vai fazer com tanta cebola, né? Que jogo distorcido é esse? Será que ele vai fazer uma sopainha de cebola? Eu não sei, não! Eu acho que ele vai fazer uma sopa da gente! Isso sim, galera! Eu acabei desse problema! Já era! Ai, o Shrek vai vir aqui pegar a gente! Certeza! Falta 13 cebolas! Aonde que tá essas cebolas? Socorro! Cadê a cebola, galera? Eu tô ouvindo o Shrek vindo correr! Gente, eu tô arrepiada de medo! Não tem mais cebola! Achei cebola! Cadê? Socorro! Socorro! Isso é um grito! Eu tô com medo, galera! Pelo amor de Deus! Eu perdi a cebola que tava lá porque o Shrek tava me pegando! Falta um 10 ainda! Você acha que eu vou... Essa me assustou! Eu não quero mais jogar esse jogo! Você só tem mais uma chance! Seguindo daqui, ache os meus cebolas! Vai, mãe! Vem, cebolinhas! Vocês têm um trabalho muito importante pra fazer! A gente não virou tapete! Não! O tempo está acabando! E tá cada vez mais difícil conseguir cebola nesse jogo, galera! Pra que tanta cebola? Podia ser só uma cebola, bem escondida! Ou podia ter uns 10 minutos pra gente achar cebolas, né? Ah! Olha! Como que quem consegue achar tudo isso de cebola, gente? É impossível! Por favor, ele tá vindo! Ah, pronto! Assim não dá! Ah, ele tá vindo, galera! O céu tá tremendo! Ele vai comer o céu! Ele moia os teus ossos pra pôr no pão! Pega, pega, pega! Mas você consegue! Só falta 6! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Não, agora ele já pegou, gente! Agora já era! Eles já... Eles já ataguei! Eles já ataguei! 6! 6! 6! 7! 7! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8! E foi assim que a Alec convirou o meu tapetinho! Galera, espero que você tenha gostado desse jogo! Você levou muitos sustos! A gente levou, né, Alec? Assim, bastante! Se você gostou, deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Valeu! Tchau! Fui! Fui!